Olá pessoal, aqui estou eu mais uma vez para fazer um vídeo para vocês aqui sobre aquelas rosas, tipo aquelas mudas de rosas de deserto com seis meses de idade que começaram a vir em botões, olha o resultado aqui pessoal, veja o tamanho do pé com seis meses de idade já todo botoado, veja, só que eu não garanto que ele vai conseguir abrir essa flor, porque o pé é muito pequeno, mas as vezes possa ser que ele vai conseguir abrir, veja a carga de botões, a maior parte dos galhos todos com botões, veja, separei aqui hoje pessoal, a quantidade que tem aqui, mais ou menos, veja a quantidade que eu separei aqui, todos com botõezinhos, já vindo, mais ou menos 150 vasinhos tem aqui, todo botoado, que eu tirei aqui dessa mesa aqui pessoal, que eu tinha mostrado para vocês da outra vez, espacei tudo, a maior parte deles aqui, espacei, tipo assim, estava com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vasinhos em cada bandeja dessa, aí eu fui e retirei todos os que estavam com botões e aí dei uma espaçada neles, levei para outras bandejas mais para frente aqui na mesa e deixei só seis vasos, porque ele estava muito embolado, estava começando a encher de acro, né, e o acro enche o saco, então pessoal, é isso aí, vamos ver aqui pessoal, a quantidade de botões, a quantidade de vasos com botões, ó, tem uns maiores, uns menor, né, mas todos com botõezinhos, ó, tá vendo aqui o que acontece, o que o aqua faz, quando ele está muito junto, ele tem que estar sempre espaçado, veja aqui, isso aqui eu já mostrei, veja a quantidade, ó, daqui um dia vai estar pipocando de flor aqui, porque essa quantidade aqui, ó, são só das novinhas, essas novinhas aqui que tem seis meses de idade e daí na outra estufa de cima tem mais ou menos umas, tem umas rosas lá que tem mais ou menos cinco, é, nove meses, que também já está vindo botõezinhos. Então pessoal, essas aqui são as, as rosas deserto, as mudas de rosas deserto, praticamente muda, né, porque está muito pequenininho o pezinho, mas carregado de botões, ó, então, são as de, as mudas de seis meses de idade, que começaram a botuar, e essa daqui é a bebezona, já toda já florindo, veja a quantidade de botões ali florido, né, e vamos mostrar mais um pouco de flor aqui, flor aberta, ó, essa é a TS 222, não, TS 222, que é aquela que eu mostrei da outra vez, que é a vermelha negra, né, e esse daqui é o resultado do enxerto que eu fiz dela, ó, para vocês verem aqui a data, 4 do 4 de 2019, TS 222, veja o resultado do enxerto. com a cola, veja como é que está lindo, ó, e já está, prestes a abrir esse botão, ó, essa daqui é uma outra também, que eu creio que ela seja, é, como se diz, uma híbrida, híbrida, não sei dizer direito, da Blue Boy, porque ela é muito parecida, se ela não for ela, é parecida, ó, para vocês verem aqui, pessoal, que nem eu falei no vídeo anterior, ó, o que o Trips faz, ó, ele vem aqui, suga, que eu não sei se ele suga a seiva, se ele só pica aqui, ó, ó, o que acontece, ó, forma esse daqui, ó, na folha, a folha começa a enrolar, ó, mesma coisa acontece no botão, quando ele faz isso no botão, a folha enrola, fica assim meio amarelado, o botão acaba não abrindo, ó, a folha, ela forma esse amarelamento aqui, ó, e começa a enrolar, e aí logo em seguida, por baixo da folha, aí o Acro já aproveita o lugarzinho aqui, ó, para fazer o ninho dele também, aí junta os dois, né, o Acro e o Trips, o Trips suga aqui, aí forma essa ferida aqui, aí enrola a folha e o Acro entra por baixo aqui, ó, e se acomoda, tá vendo, ó, outra aqui, então, esse é um enxerto também, ó, só que eu só fiz de um lado aqui, ó, mas eu vou fazer do outro, essa outra aqui também é um enxerto, que eu já mostrei da outra vez, e já tá vindo o vaje aqui, ó, pessoal, ó, a polarização que eu fiz aqui foi com sucesso, ó, já tá vindo uma vaje, ó, esse outro enxerto aqui também, ó, fiz três enxertos, mas dois não pegou, esse outro pegou, e veja a coloração dela, que linda, né, pena que não dá para ver direito, veja a carga de botões, ó, todas dobradas, todos dobradas, ó, aqui vai dar para vocês ver direito, aquela rosa que eu mostrei ali atrás, que eu falei para vocês, que ela é, ela pode ser uma imitação da Blue Boy, uma imitação, uma híbrida, não sei, pode ser, porque é muito parecido, né, ó, então, também é um enxerto, ó, só fiz um galho ali, não, é, só fiz um galho, enxerto, e essa aqui também é outra, ó, com duas cores, ó, uma dobrada, listrada e uma simples, só que o Trips, ó, tá vendo, pessoal, o que o Trips faz, ó, não deixa o botão abrir direito, ó, ele sugou aqui, aqui, começou a queimar, e deu uma entortada no botão, ó, tá vendo? Tudo o Trips faz isso, pessoal, ó, essa daqui também, bom, pessoal, esqueci de falar para vocês, esses daqui são os potes 15, os vasos 15, ó, vaso 15 verde, aqui, mais uma vermelhona, simples, outra branca aqui no vaso 15 também simples, vermelho, será que eu errei? Vermelho ou branca, né, branca, no vaso 15, ó, só que essa daqui é um branco mais grandão o botão, né, e essa outra aqui também no vaso 15 é uma branca também, mas é um outro tom de branco, para vocês verem, não sei se vocês estão vendo direito aí, que ele tem um leve tom de rosa, e aí a coloração do botão também é mais, um branco mais escuro, esse é um branco mais clarinho, um branco leite, esse já é um branco mais, tipo assim, mais, assim, tipo um, meio verdeado, não sei, né, e esse aqui também, pessoal, essa outra aqui também está no vaso 15, ó, essa tem duas mudas, e ela também é uma branca, mas é uma branca mais simplesinha, a flor dela é bem pequenininha, às vezes a gente confunde, esse tom de branco aqui com amarelo, como eu estou confundindo também agora, não sei se ele possa ser um amarelo bem clarinho, tipo assim, um creme, né, ou se possa ser um branco, porque, ó, para vocês verem, são diferentes os tons de cores, né, e aqui são os vasos 15, né, vasos 15, ó, isso aqui está, tipo compridão, logo aqui tem umas, eu creio que seja umas, híbrida, híbrica, da, como se diz, da arábico, com branco, e uma arábico com amarela, que eu estou separando aqui, para fazer um vídeo para vocês depois, porque é difícil a gente ver uma arábico branca, da coloração branca, né, e da coloração amarelada, né, veja o calldex delas, bom, vamos filmar aqui logo, para o vídeo ficar mais curto, são os vasos 15, botuado, esse aqui é um vaso 15 também, com, uma rosa dobrada, essa aqui é uma rosa simples, com um leve toque de, de, um leve toque escuro nas bordas, aqueles ali está botuado, mais uma branca aqui, uma outra mesclada aqui, um outro rosa, não sei se é um rosa ou se é um vermelho, né, uma outra aqui também, uma outra aqui, tudo no vaso 15, essa é uma mesclada, essa outra aqui também, dois botõezinhos pequenininhos, essa outra aqui é um vermelho, né, essa outra é meio simplesinha, né, e vamos parar o vídeo por aqui, pessoal, o vídeo já ficou meio longo, né, opa, acabei aumentando aqui o, vamos ficar com essa belíssima aqui, com essa belíssima rosa do deserto,